Ainda agora aqui da tribuna do Senado defendi a aprovação de uma proposta de minha autoria já aprovada por unanimidade no Senado que se encontra na Câmara que vai quebrar um monopólio na produção de radioisótopos que faz parte da medicina nuclear um produto de vida curta que não chega às localidades mais distantes do país mas essencial para diagnóstico e terapia de doenças graves inclusive do câncer Essa proposta está na Câmara dos Deputados e precisa ser aprovada com celeridade Além do projeto que trata dos radioisótopos que é na área de medicina nuclear eu defendi a celeridade para projetos fundamentais que dizem respeito a portadores de necessidades especiais São dois, uma proposta de emenda constitucional que está na Câmara dos Deputados sobre aposentadoria dos servidores e um outro que está aqui no Senado Federal que diz respeito também a aposentadoria no sistema de previdência social benefício para trabalhadores aposentados por invalidez são aqueles detentores de necessidades especiais Eu creio que essas matérias que dizem respeito às pessoas que mais necessitam do poder público devem ter prioridade no Congresso Nacional como aquela que extingue o fator previdenciário aquela que trata dos reajustes das aposentadorias são matérias que tramitam no Congresso Nacional e que a maioria procura protelar adota expedientes protelatórios para evitar a deliberação célere nós estamos insistindo para que essas matérias sejam colocadas urgentemente na hora do dia que sejam tratadas como prioridade absoluta O senhor acha que é porque o governo não quer gastar dinheiro ou isso? O governo gasta mal e por isso alega faltar recursos para setores essenciais acho que é uma questão de prioridade um governo que tem sensibilidade social que tem compromisso com as camadas mais pobres da população não pode se recusar a debater esses assuntos e aprová-los no Congresso Nacional Mesmo porque o dinheiro não é dele, o dinheiro é da população O povo brasileiro paga imposto, trabalha duro para pagar imposto muitas vezes paga sem poder pagar e vê os recursos públicos esvaindo-se pelo ralo da corrupção ou maltratados pela incompetência administrativa dos que governam o governo que faz isso na sua opinião o governo não quer que ele seja o governo onde a gente por causa que o governo não quer que o governo não pode seja com os você 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto